Olá a todos amigos daqui do canal, irmãos da fé, companheiros, guerreiros, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É o seguinte, através de uma fonte muito confiável e segura, eu tive conhecimento que a mesma história que aconteceu com os nossos missionários brasileiros, está a acontecer ou está por acontecer com os nossos pastores moçambicanos. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro a todos que me veem, de todas as partes do mundo, eu sou moçambicano, 100% moçambicano e sou membro da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Moçambique. É o seguinte, nós assistimos aqui no canal vários vídeos, vários episódios que relatavam a injustiça que os missionários brasileiros sofreram em Angola. Agora chegou a vez dos nossos pastores moçambicanos. Por que eu digo isso? Pela minha fonte ou pela informação que chegou ao meu conhecimento, a mesma história que aconteceu na migração estrangeira, nos serviços de migração estrangeira com os missionários brasileiros, está acontecendo com 46 pastores moçambicanos lá em Angola, que essa migração nega de renovar os seus vistos. Então, significa dizer que o plano que esses pastores, ex-pastores, dissidentes, que nós chamamos como rebeldes da ala da reforma, eles, o plano deles está a continuar. Tiraram do país todos os missionários brasileiros, eles, deportaram de uma forma ilegal e injusta. Agora, eles querem deportar todos os pastores moçambicanos naquele país. Por que? Isso é o que vai acontecer. Se eles não aceitam fazer a renovação dos vistos desses pastores, é porque o objetivo deles, na verdade, é deportar esses pastores. Agora, eu quero só entender aqui, através de todos que assistem a esse vídeo, afinal de contas, qual é o propósito deste grupo de reformistas? Será que era tirar os missionários brasileiros e manter os africanos ou é usurpar a igreja para que ela seja controlada pelo Estado? Por que? Se o Estado age dessa forma, é porque, na verdade, quem está mais interessado em ficar com a igreja é o Estado angolano, não é o governo angolano. Este governo, através destas atitudes, tem demonstrado um governo de ditadura. Não há nenhuma democracia nesse país. O governo angolano, com estas atitudes, não está a demonstrar nenhuma democracia. Não é aquilo que tem se dito que Angola é um país laico, é uma expressão de liberdade. Não. As atitudes tomadas por este governo deixam bem claro que não tem nada a ver. Então, é muito triste essa situação. Eu quero chamar a atenção de todos. Essa febre da rebelião, ela quer se espalhar pelo mundo. Ela quer se espalhar pela África. Então, todos aqueles que me veem através deste vídeo, vamos paralisar isso. A ideia de Lúcifer foi contaminar todos os anjos. Foi colher, mas ele chamou a atenção de todos. E aqueles que abraçaram a rebelião, hoje, se tornaram demônios. E o que vai acontecer nessa rebelião? Porque a obra não é do Bispo Macedo, não é do Bispo Gonçalves, não é do homem. É de Deus. Apesar de que Deus trabalha em parceria com o homem. Entenda isso, meu amigo. Então, nós não podemos permitir esse tipo de atitude. Um governo tomar frente das decisões de uma igreja que tem trabalhado pelo próximo, que tem sido parceira do próprio governo. A Igreja Universal tem ajudado os desfavorecidos, tem ajudado o governo em muitas áreas sociais. A Igreja Universal, em todos os países, tem estado presente nas calamidades, nos problemas sociais, na política. A Igreja Universal tem um papel importante. Agora, me deixa tão embaraçoso e tão triste a atitude deste governo de Angola em querer deportar todos os pastores moçambicados. Então, isso significa dizer que o problema não era com os missionários brasileiros. Não. Mas, sim, eles querem tomar a Igreja. Eles querem a Igreja. Veja só a ganância do homem em querer tomar aquilo que pertence a Deus. Isto não vai ter um fim bom. Isto não vai ter uma boa finalidade como toda a história. Eu te garanto isso. A ira do Deus vivo e poderoso, ela vai se manifestar. Porque, com esta confusão, a Igreja está preocupada em provar a inocência, em defender, em fazer isso. Enquanto não deveria ser assim. Os pastores tinham que estar mais preocupados em salvar mais vidas, em ajudar mais pessoas que estão a sofrer. Por quê? Há muita debilidade nessa época da pandemia. Nesses últimos tempos que nós estamos a viver. O diabo faz de tudo para tirar o foco dos pastores, para tirar o foco da direção da Igreja. Veja só o Estado angolano com esse tipo de atitude. Querem deportar agora os pastores moçambicanos? Você vai ver. Eles querem deportar todos os pastores moçambicanos que não se revêem na reforma. Isso está no silêncio. Mas, daqui a pouco, você vai ouvir. Porque, quando eles negam a renovação dos vistos desses pastores, o segundo plano é deportá-los todos. Então, eu gostaria de chamar a atenção da sociedade moçambicana, embaixada, que todos que são de direito, observassem esse problema que está a se tornar um vírus. Esse problema que está a se tornar uma febre internacional. Já está a deixar de ser um problema interno de Angola. Está a atingir. Nós temos pastores angolanos aqui. Nós temos muitos pastores angolanos. Temos irmãos angolanos que têm negócio. São pessoas boas. Então, são pessoas bem cuidadas, são pessoas bem acompanhadas, são pessoas bem servidas. O nosso governo acompanha eles, ajuda. Agora, quando um país irmão, de africano para africano, toma esse tipo de atitude, é muito triste. Dá para ver que este país está a ter um regime. Estamos diante de uma Angola com um regime terrível. Estamos a viver uma situação muito triste. Espero que essa febre não atinja outros países africanos. Então, meus irmãos, fiquem atentos. Todos vocês que me veem, todas as províncias de Maputo, Cabo Delgado, Sofala, Manica. Não importa a informação que chegue a si, a injustiça cometida pelo nosso próprio irmão, Angola, contra os nossos pastores moçambicanos. Quer deportá-los. Eles querem deportá-los a todo custo. É muito triste. Meu caro, não se esqueça de partilhar este vídeo. Partilha com os teus contatos, para que o mundo tome conhecimento. Para que isto fique registrado em todos os nossos canais. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.